Filho, oi mãe, sabe o seu primo do interior? Lembra dele? Ele tá vindo aí e vai passar as férias aqui em casa, tá? Ah, de novo aquele menino do interior vai vir aqui? Ele vai querer brincar com meus brinquedos? Eu não gosto de dividir. Não fala assim, divide seu brinquedo e seu videogame com ele, viu? A mamãe tem que ir trabalhar, mas quando ele chegar você abre a porta pra ele e trata ele bem, viu? Então tá bom, já tô indo, tá? Tchau, até mais tarde, filho. Ah, já chegou esse menino do interior? Vou abrir pra ele. Oi, primo, eu vim passar a cena com você. É, tô sabendo. Pode entrar. Eu posso jogar um pouquinho no seu videogame? Claro que não. Pode sentar ali. Fica aí assistindo eu jogar. E esse brinquedo aí, eu posso pegar pra brincar? Também não, também não. É tudo meu. Eu não divido. Aqui você não brinca com nada. Não sei, não divide. O primo é egoísta. Aí, galera, eu vou dar uma lição do meu primo. Você já dá dois comentários na parte 2. Oi, primo. Eu vim passar a cena com você. É, tô sabendo. Pode entrar. Eu posso jogar um pouquinho no seu videogame? Claro que não. Pode sentar ali. Fica aí assistindo eu jogar. E esse brinquedo aí, eu posso pegar pra brincar? Também não, também não. É tudo meu. Eu não divido. Nossa, eu não divido. O primo é egoísta. Quer saber? Vou lançar com a minha corda. Vai aprender a dividir. Cansei de jogar. Vou brincar com meus brinquedos. Cadê meus brinquedos? Tava aqui. Foi eu que eu peguei. Mas por que você pegou? É pra você aprender a dividir seus brinquedos. Por favor, devolve meus brinquedos. Eu vou te devolver. Mas só pra te brincar juntos. Então tá bom. Eu aceito, primo. Hehehe, que legal. Bate aí. Aí, galera. Fiquei um sinal dos comentários. Nossa, primo. Que brinquedos é esse? Essa aqui é minha Beyblade. Leta win! Viu? Viu? Nossa, primo. Que brinquedos legal. Posso brincar também? Não. Você não vai brincar com meu brinquedo. Nossa, meu primo. Não divinte. Já sei. Eu trouxe minha Beyblade lá no interior. Vou pegar. Olha, primo. Eu também tenho Beyblade. É. Na verdade, está aqui o peão. Peão? Que nome esquisito. Isso aí nem deve funcionar. É uma cordinha velha. Aí o negócio de madeira. Vou te mostrar que é o peão. Quero ver. Funciona mesmo. Caraca, primo. Por favor. Me ensina a rodar peão. Aí, galera. Eu ensino ele a rodar peão. Sim ou não? Desse comentários. Vocês não sabem. Então, me ensina a rodar peão.